Vamos falar sobre o novo BL japonês? Tem uma nova produção BL japonesa que tá aí rolando já, já tá lançada praticamente Já tá disponível alguns episódios e vem comigo pra saber um pouquinho mais sobre essa nova produção Temos aí uma nova produção BL japonesa, viu? Que tem aí no seu elenco os atores Ari e o Fujiwara Dan, ou Dan Fujiwara, né? Dependendo do local Depois de anos vivendo como um gigolô, o Keita, ele vê a sua vida virar de cabeça pra baixo Quando ele consegue um emprego como secretário do Joji Que é um presidente conhecido pelo seu coração frio e uma personalidade implacável Esse emprego surge ali em um momento bastante crítico Já que o Keita acabou ali, né? De terminar um relacionamento com a sua namorada Que ficou grávida e precisa urgentemente de estabilidade financeira Com uma proposta intrigante e desafiadora, né? E coisas inesperadas Essa série mostra aí, né? Os contrastes entre um estilo de vida ali, né? Do Keita com o rigor, né? De um mundo corporativo Que é vindo ali do nosso Joji, certo? Será que o Keita, ele vai conseguir ali se adaptar e fazer uma nova vida, né? Nesse novo papel como um secretário? A gente só vai saber assistindo essa produção Lembrando pra você, essa produção ainda não tem uma legenda em português, certo? Ainda não há, não sei se ainda as fansubs irão colocar, né? Legendas em português Mas, né? Os 12 primeiros episódios já estão disponíveis Certo? E eles estão disponíveis Numa plataforma, num aplicativo ali Japonês E que eu não sei também se ele pode estar disponível aqui pra nós brasileiros Mas, é bom a gente ficar sabendo aí Sobre todas as produções, né? Que andam sendo lançadas no Japão E também em outros países asiáticos E se você gostou dessa notícia E não tava sabendo desse BL Deixa aqui o seu like Comenta também, certo? Se você é novo por aqui Inscreva-se E ativa o sininho Pra não perder nenhum dos nossos vídeos